Pessoal, o vídeo de hoje à tarde, o que a gente gostaria de conversar com vocês é sobre plantas epífitas. Plantas epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas. Uma grande confusão às vezes surge quando confunde plantas epífitas com plantas parasitas. As plantas parasitas, elas de fato retiram alguma coisa da planta hospedeira, da planta em que ela está sobre. Então, isso é bem diferente das plantas epífitas. As plantas epífitas, elas apenas usam essa outra planta como um suporte aonde elas vão viver a vida delas. Então, ela não extrai nada, nenhum nutriente dessa planta onde ela está presa. Isso é completamente diferente de uma planta parasita. Então, a primeira coisa é não confundir uma planta parasita com uma planta epífita. Entre as plantas epífitas, nós temos algumas famílias que se destacam muito. Lembrando que o hábito epifítico, ou seja, a estratégia de vida epífita que é viver sobre outra planta, não tem nenhuma relação filogenética. Ou seja, tem famílias completamente diferentes que podem ter espécies com hábito epífita. Ou seja, tem representantes de angiospermas basais que são epífitas, tem representantes de monocotiledonas e tem representantes de eudicotiledonas de diferentes famílias. Então, isso não é uma característica comum, ou seja, uma característica que reúna todas as plantas epífitas em um grupo monofilético. É uma característica que surgiu diversas vezes no processo evolutivo. Porém, tem três famílias que se destacam pelo número de espécies epífitas. Todas três são monocotiledonas. A primeira delas é a família das orquídeas. A família das orquídeas, a gente já fez um vídeo sobre as orquídeas. Elas têm diversas características muito bem relacionadas a essa vida como epífita. Como, por exemplo, as raízes terem aquela esponja, aquele tecido esponjoso ao redor, que a gente conhece, chama de velano. Uma outra família que é muito importante como plantas epífitas é a família das bromeliaces. Diversas espécies de bromeliaces são epífitas, mas não é uma família exclusivamente epífita. Ou seja, tem plantas que ocorrem no solo e plantas que ocorrem sobre rochas. Monocotiledonas, ou seja, não é exclusivamente epífita. E um outro grupo de monocotiledonas também, ou seja, tanto bromeliaces quanto orquídeas são monocotiledonas. Eu quero falar de um terceiro grupo de monocotiledonas que é muito comum com plantas epífitas. É o caso das araças. Exatamente aquela família que eu falei no nosso primeiro vídeo, que é a família dos anturos. O anturo especificamente, aquele de corte, não é epífita. Mas tem espécies de anturo epífitas, sim. A diferença em araça é que a gente tem dois tipos de plantas epífitas. As epífitas verdadeiras, que passam a vida toda delas em cima de uma outra árvore, que a gente chama de epífitas verdadeiras ou holoepífitas. E aquelas em que tem metade da vida associada ao solo e metade da vida associada sobre uma outra planta. Isso a gente chama de M epífita. Lembrando que é M do prefixo grego H-E-M-I, de metade. Ou seja, metade da vida epífita e metade da vida não epífita. As araças, então, elas têm espécies que são exclusivamente, ou seja, epífitas verdadeiras, holoepífitas, mas também tem aquelas que são meio epífitas, ou seja, M epífitas. Essas são as três famílias mais importantes que nós temos de plantas epífitas. O que é interessante é que as plantas epífitas são extremamente abundantes, ou seja, em número de indivíduos e também diversas em número de espécies nas florestas tropicais úmidas. A Mata Atlântica é um exemplo de riqueza de plantas epífitas dessas três famílias, além de outras famílias também. Eu quero aqui mostrar, nesse nosso pequeno jardim aqui em casa, tem alguns exemplos de plantas epífitas que eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui, então, a gente tem algum grupo de plantas epífitas. Eu tenho aqui em casa orquídeas, nós também temos bromélias. E temos uma espécie de planta epífita que é curiosa porque é muito diferente do que a gente normalmente pensa. Tem cactácea epífita também, muito diferente das outras cactáceas que são típicas de áreas áridas, de regiões áridas com baixa disponibilidade hídrica, mas também tem cactáceas que são epífitas de florestas úmidas. O que é interessante é que as plantas epífitas também têm baixa disponibilidade hídrica, porque elas não estão no solo. Então, toda a água e nutrientes que é absorvido pelas plantas epífitas, ele tem que vir do ar e pelo que é drenado pela casca, pelo tronco das árvores onde elas estão fixadas. Lembrando, então, para terminar, plantas epífitas não são plantas parasitas, é outra coisa completamente diferente. E as três principais famílias são de monocotiledones, orquidáceas, bromeliáceas e azaraças. Tchau para vocês, até o nosso próximo vídeo. A gente também vai falar de plantas parasitas num outro momento. Forte abraço, cuidem-se, botanicamente falando, curtam no YouTube ou aqui no CB Baixo e Flex. Forte abraço para todos vocês e até o próximo.